Melvin chegou ao Texas, nos Estados Unidos, e entrou em contato com a mãe da Guatemala para informar que já estava do outro lado, próximo ao seu pai, que o aguardava em território americano. Horas depois, ele morreria dentro de um trailer junto com vários outros imigrantes. A família, em sua cidade natal Tsukubal, a 160 quilômetros a oeste da capital guatemalteca, aguardava a confirmação da chegada bem-sucedida do adolescente indígena de 13 anos. Mas a ligação que chegou foi das autoridades para confirmar o que eles mais temiam. Ele tinha grandes sonhos de ter um bom futuro, sair da pobreza, continuar seus estudos e ajudar seus pais e seu irmãozinho a ter uma boa vida. O corpo de Melvin estava entre os encontrados mortos na segunda-feira dentro da caçamba de um caminhão abandonado em San Antônio, no Texas. No México, a dor é a mesma. As mensagens escritas por WhatsApp de Teófilo Valencia para o filho nunca foram lidas. Jair, de 19 anos, seu irmão Giovanni e o primo Misael, ambos com 16 anos, todos mexicanos, saíram de Veracruz. Atravessaram o Rio Grande na segunda-feira e entraram no Texas ao amanhecer. Desde aquele dia, não se teve notícia deles. Pelo que é mostrado no noticiário, pelos horários e porque desde então perdemos a comunicação com eles, temos certeza de que eles estavam indo para lá. Hoje faz quatro dias que não sabemos nada sobre eles. Não temos respostas, nada. Estamos sofrendo há tempo demais. Todos os anos, milhares de latino-americanos tentam chegar aos Estados Unidos de forma irregular em busca de emprego, fugindo da pobreza e da violência em seus países e de uma crise econômica agravada pela pandemia de covid-19. Às vezes, as viagens acontecem em caravanas. Outras são guiadas por traficantes de pessoas conhecidas como coiotes, que cobram grandes quantias de dinheiro.